e olha o que eu recebi hoje no correio aqui chegou tava esperando já alguns dias olha só vamos ver o que que é a cor de laranja eu tava esperando olha aqui olha aí o que chegou gente essa aqui é a camiseta dos nossos amigos Letícia e William quilômetro rodado KM rodado Nômade show né tá muito bonita eu vou colocar ela para vocês verem cheguei olha aí ó ficou bonito ou não super recomendo ficou show de bola adorei estou muito bem vestida olha aí tchau